É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados, usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti, então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti, então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, transforma-me, transforma-me, Senhor, enche-me e usa-me. Sonda-me, transforma-me, transforma-me e usa-me. Sonda-me, transforma-me, 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 enche-me e usa-me, Senhor. Sonda-me, transforma-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Como flecha que acerto ao meu Quero ser usado da maneira Que te acabeu Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Deixe-me E usa-me Sonda-me Sonda-me, Senhor Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor E usa-me Senhor O que é 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 o Obrigado.